O que é o karaokê? Sou brasileiro do sertão, lá do nordeste Sou de um clane, homem, trabalhador Meu pai na roça cuidava de seu sustento, andava em lombo de jumento, herança de meu avô Mamãe morava na serra do outro lado, papai pediu apaixonado sua mão, vovô negou Ela aceitou, papai conquistou, vovô negou, papai se indignou Ela aceitou, papai conquistou, vovô negou, papai se indignou Em uma festa a mamãe estava com toda a sua família, já estava preparada Os dois moram com o dia, se abeninhou a vela na estrada Ela só tinha 15 anos e se encontrava apaixonada Ela aceitou, papai conquistou, vovô negou, papai carregou Oito desses a ser uma filhada, o era o primeiro que fez de madrugada Aos 17 anos, caí no nosso lado, vai ter uma vez que tem uma filha com o papai, uma filhada A vida é do jeito que ela é, o homem é a passão e a de serra do outro lado Aventurei no fulimaxe o avô O nosso brilhado pelo casal, o caminho do mundo E trapequei por cedo em um tempo, 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 sentindo uma saudade E o Balismo de h Woman, é governing móvel, barganinha Mas a minha garis, a minha garida é muito grande demais A vida, né Era o jeito que ela é O cara exchange, onde tão estarence A vida é tão demais Manoréger Aplausos Pra frente! Pra frente a ahamo! Uma por umaarrara. Talvez tornado meu barro ele foi choqueamos aqui, quando estimou uns um chocófilo de chocos em um 소리. Então ela pediu Sorry mente um pouco não podia fazer nada pra deixar o carro se apaixonado na minha docela em casa. A unicỗ pegava o fogo! A unicronesque foi igual ao vamosать do setão lá dos paramantibos da zona Durchson e da informação. Nóschio em 그것os exa. Lá dos��adinhos! Aí, como é que ele chega lá no Peste da Serra, bolazinha aí, franquinha, novinha, ceradinha, no carro de beijo, todo danado em pessoal. Pedro, eu tenho vinte e poucos anos de idade. Eu tinha vitoria. Minha mãe, 14. 14! Bora, mãe! Conta a nova edição da ciência! Eu queria saber... 14. 14. 14 é de Samoro. Como foi a mãe do seu pai? Vai ter que ser agora. Não, não tem que ser agora agora. Parece que o Gustavo deu bola de cristal nos movimentos. Como é que começou essa história? Quando foi na festa que se conheceu, eu fui... A festa foi na mesa! Não, papai, papai, eu me sei, alguém e seus irmãos. É isso aí. Eu não fui trabalhando com essa questão. Eu morava bem pertinho. Eu não via a casa. Eu não via a casa. Não, não, não tem microfone. Não, 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 não. Mas essa história é importante. É um caso de amor muito lindo. Eu não nem posso dizer que eu sou mais velho. A casa é por falta de um município. Eu sou brasileiro de cozinha e o recreational. Eu também não... Serada! É?! Até hoje, eu respeito as meninas seradas. Nunca roubei nenhuma. Todas coisas. E vocês! Olha,제�ain! Nas cenas... Eu vou lá e vocês queiram! Não há bom Pinocchio! Não há bom Pinocchio! Algumas apostaram, também, de banho, dizem que esse calço é o chá E quem é que é o Pinocchio? Quem é que é o Pinocchio está a mais carger? E a minha mãe havia que costurar, porque a mamãe queria me levar a pintar-bosta para pedir-lhe-se costurar-se Vamos costurar e curar-se! Eu disse, não, eu desço o dedo, virou uma cabeceira, mas não tinha doido. Virou uma cabeceira. É mal, quem sabe tudo vem para a mão. E se a gente deve acreditar, nós só tive o revanço da diferença, a gente sabe, a gente não sabe de fora porque o queridinho, a mãe foi de a mamãe, de seu papai, de sua autora, que ela tinha assim, e ela estava ganhando, perguntava a gente, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Já que ele não tá... Mãe quer estar no afúdio aí na internet. Mas é claro que eu vou colocar. Lascou o Facebook! Pode ir para o Facebook, vai ficar mais cedo. Não estou filmando, não. Está queimada, viu? Está lá filmando, não. Só com a camisa rosa aí. Eu quero dizer, até hoje todo mundo queria saber como é que foi mesmo o começo, como foi que a mãe viu o papai pela primeira vez? Ele estava em cima do carro, em cima do jumento, ele estava descendo do carro, ele estava com 10 pessoas. A mãe conhecia o Zé Pessoa, ou era? Claro que morava em cima. Ah, o Zé Pessoa morava pertinho. Rabo de burro, Zé Pessoa. Ele estava com a... Na casa que era o de Rubensinho. Na casa que era o de Rubensinho. Era dele, aquela gente. Aqui... Aí lá... Aquela casa lá de baixo... Do Zé Pessoa. Do Zé Pessoa. Aí o papai vinha do Paramotinho fazer o que lá? Eu vim trabalhar com o Zé Pessoa, aprender a dirigir. Ele era ajudante, caminhando. Ah, meu pai na época era ajudante, e abandonado já os jumentos. Aí a mãe se apaixonou-se por aquele crânio dele. A mãe se apaixonou-se por aquele crânio dele. Oh, faltou guinhome nesse Maranguá! Aí... Falta guinhome. Agora... Aí... Como foi o dia em que a mãe... Como foi o dia em que a mãe... Como foi? É o macumbeiro lá do Zé Pessoa, não enfeiteza a mãe! É o que que é? Não, aí... Falando esse negócio de cabeça... O Valprim deram o rei para a mão amarela, que era bebo. Aí ele chegou bebo lá no balcão do Nebol, sabe? Aí ele olhou assim para a mamãe, o papai prestando conta aqui no caderno, pagando os homens, e eu enfechado olhando. Aí, Dona Maria... Com todo o respeito... A senhora é a coisa mais linda que eu aventei nessa vida. Com todo o respeito, Dona Maria... Vai levar a mão não, que foi que a senhora veio nessa latinha aí, viu? Ó o papai... Ah, se bora daqui em seu bebo, sério! Aí ele se afastava assim com medo, aí ele dizia assim... Ele dizia assim... Essa não... Que que é isso, hein, nego? Leva a mão não, viu, nego? Uma nega linda dessa... Meu Deus do céu! Não foi que ela inventou, hein, filhote? Mas espera... Ele olhava... Não, não é jeito mesmo, não é jeito mesmo! Ele olhava pra mim, se assim... Uma mulher dessa... Vai lá debaixo do braço... E ele ia embora, hein, né? Verte o reloj! Então foi dentro do caminhão... Agora eu quero saber... Como foi que a mamãe viu pela primeira vez, papai... Isso ninguém sabe... Foi quando ele tava lá no Zé Pessoa... A mamãe desceu ali a... A lomba lá, onde morava a vovó... Ouviu surgir lá pelo Zé Pessoa? Foi, como é que foi? Foi, como é que foi? Rapai, não é que isso que é essa? E agora botou a mamãe no canto... A parede, a mamãe vai contar... Não lembro, não lembro é uma coisa... A senhora é boa de memória... Não lembro? Se eu contar agora... Vai ficar mais velha... Vai ficar escravosada... Não vai ter memória pra contar... Mas dá pra lembrar... Dá uma forçadazinha aí na mente... Olha... Foi lá... Chegou lá... O Zé Pessoa tava aquele ajudante... Parro de... Aí ela riu o bicho da cara larga... Mas naquela época papai não tinha uma cara muito larga não... Era assim que na duvã, não era mãe? Não... Era mesmo... É igual o Gugu, parece... Não, papai era... Não, papai era... Mãe... Mãe... Foi ali quem era o papai... Agora... Não, papai chegou de que jeito pra dar uma intenção... Assim... Como foi a chegada dele... Como é que ele é? A gente só conhece o papai depois de, né, já tinha idade, que nós tiveram que crescer, então passou muito tempo. Nós não sabendo, essa história tá lenta, escurecida. Mas foi no mesmo dia a paquera? Não, assim, no mesmo dia a paquera de gole no ônibus, nem se agarrando, nem se agarrando não. Assim foi a primeira, e o que que ele disse que a mamãe se atraiu por ele? É isso que a gente quer saber. Eu não me lembro nada disso que eu disse. Mas como foi o começo? Não, ele não disse nesse dia não, mãe. Nesse dia não fiz a rapha de pai da mãe. Nós queremos saber se ele chegou de cara logo, já engatou a história? Não. Ou ele foi de leve na mãe, naquela época era mais... Você não tá pensando que a história que engatou outra coisa, mãe? Não, eu digo assim... Engatou a história, fez a conexão. Vocês namoraram quantos meses? Sete meses. Sete meses? Sete meses. O povo tá querendo ser campeões, né? Cinco meses escondidos. Olha aí, pera aí. Cinco meses nós namoramos escondidos. Cinco meses namoramos escondidos. Eu ia lá pro Zé Pessoa, lá pra Donjarina. Vigiar, vó Vigiana. E a dona Pilina, ficar lá na janela olhando se viu alguém. Vigiar, vó Vigiana, vó Vigiana, vó Vigiana. Vó Vigiana, vó Vigiana. Vó, vó Vigiana. Vó Vigiana. Vó Vigiana. Vó Vigiana. É ótimo pra poder vigiar, porque a descida do alto... É, mas agora conta por que que não queria vir, a senhora não mora com a papai. Ela não queria mesmo, ela não queria. Porque o meu filho era nosso, a minha irmã. O Zé Pessoa era casado comigo, não se viu. Conta no católico, e junto com a Tia Jarina, aí a vovó ia querer um irmão do homem desse pra ferir dela. Com razão, né? Aí eu vi Maria, ela dizia que era queixo de tamando. Queixo de tamando, tem por aí que forró, o macumbeiro, o Raquel de Centino. E esses desses adjetivos... O Zé Pessoa tá sabendo dessa história, não conta pra gente. Aí o Zé Pessoa era mal visto. Olha o irmão, olha o coitado ali, o papai um santo, papai um santo, papai um santo. Faz esse tempo, ele já tá no começo de carreira, né? Olha aí, olha aí, a explicação. Uma mulher não se viu, outra não se viu. Ó, ele ainda não tava doutrinado. Pera aí, a mamãe tá dizendo agora. Ele ainda tava no começo de carreira. Mas o irmão dele era uma má referência. Sim, mas vamos saber como foi nesse começo de carreira dele, Ele chegou lá aí, como foi? Só ele ser irmão do Zé Pessoa já pegou mal, ele já não tinha cartaz. Bom, aí agora, vamos passar a fase do namoro. Os meses que passaram... Foi cinco meses escondidos, e dois eles sabendo. Depois que eles superam, ele não deixava mesmo encontrar com ele de jeito nenhum. Aí tu é nessa que eu vou. Aí, agora, como é que foi? O papai planejou junto com a mamãe o dia da fuga? Não, ele mandou um amigo que ele escreveu o que ele tava... O Assis. Não, louco, louco. Não, não, não. O que é burrado? Não que era motorista, João Lopes. João Lopes. João Lopes. Não, 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 não sei. Não, não sei, tu não conhecei. Certo. Esse daí também, você, 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 você... Aí ela vai pegar a mamãe disso. Aí ele foi fugir também. Aí tinha uma festa lá na Ladeira Grande. Tinha uma festa lá na Ladeira Grande, na casa de Olívio da minha, que era o termínio de curso dela, pô. Aí... Nós fomos pra lá, né? Quando nós chegamos lá, eles pensavam, eles olhavam lá, eles olhavam lá pra Baracu e o carro, porque eles já tinham caminhão, né? Aí fomos pra essa festa na Ladeira Grande. Quando nós chegamos lá, os velhos chegam lá também. Tinha uma Ladeira Grande. Tinha uma Ladeira Grande. Aí nós chegamos lá, aí quando eles chegam, nós começamos a dançar. Xavolezinho 46. Olha, saliente, começou a dançar. Não, mas aí ele chamou a mãe pra dançar. Foi. Eu não queria nem saber, eles não gostaram, eles não gostaram, eles não gostaram. Eu gostaram mais deles. Na frente dos pais? Vê o que essa mãe era o carro ali ali, ó. Olha aí, eu não sabia, conta. Um 14 anos, não sei. É. Aí, nós puxamos aqui, hein? Aí... Aí dançamos, aí ele foi assim, aí ele chamou, foi se morrer ali. Aí ele saiu, a mãe não foi voltar, assim por trás da rua. Aí eu tinha uma doidinha, que era até tio. A mãe... A mãe não tava falando. O que você falava? O que você falava? O que você falou? 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 Aí, ele falou, agora volta. Aí, ele entrou no lugar. Olha a mãe como era a mala. a pavó, tô sozinha no escuro, não amara. Olha aí, viu? Rapaz, olha aí! Olha que ele mais puxando! Tá sozinha, ó. É, tem, não tinha, não tinha aquele poço, não, aquele poçozinho. Tinha, mas a gente sempre viu o papai. Ah! Ele já tá ralando aqui. A gente é deixado pra mim a lá. A gente não dá mais intenção, não. Não dá mais intenção, não. Rapaz, já vem gente aí. Ei, tia Lenino! Essa é tua amiga, hein? A galera é tinta-feira. O seu Orlando é pai do menino que trabalha com ela hoje. Ai, eu podia conversar aqui. Ei, tia Lenino! Mãe, a primeira que eu encontrei! Mãe, quem ia conversar, tinha o quê? A primeira eu tinha aberto uma maniaca, que sempre ficou assim. Aí eu disse pra ela que ela fez essa cheia. Eu não vou não, rapaz. Não vou não, não vou não. Aí eu... Não tem tu, Raitu mesmo! Não para, Júlia! Mãe, eu tô levado sabe por quê? Porque o Assis, que foi motorista, eu encontrei com ele lá na Serra Pelada, que eu tava no garimpo. E o Assis, ele era motorista do caminhão, daqueles pau de arara, que levava os garimpeiros pra Marabá e voltavam. Então, levava pro Trinta. Aí, Trinta era outra localidade que tinha lá. E ele me contou essa história. Ele me contou essa história do carro. Ele disse que era no dia que o papai tinha fugido com a mamãe. Aí, ele me contou só alguns detalhes dele. Agora, o carro deu um prédio do radiador, ferbeu o radiador lá pra casa. Ela estourou com as rodas de tampão na estrada. Olha, o papai tomou ela, com medo do pessoal correr atrás dele, né? Aí, estourou o tampão do carro. O tampão do carro mesmo. Já vai pra... Chegando assim, onde vai pra... Pra Serrava, Serrava ali. Pra Serrava. Quem morava ali era a irmã da Lega. Ela vazou. Não, 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 não. Agora a mãe. Aí a mãe vazou. Meu irmão... Tonheta. Tonheta. Ela morava lá. Aí, nós ficamos lá. Aí, de manhã, a gente foi lá no arco. Ele foi lá pra pegar o carro. Aí, eu não aguento lá. Aí, tipo, o diáforo... O diáforo foi buscar no meio da câmera? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O que é que é? O diáforo disse que o papai bateu de manhã assim, né? Não é o diáforo. O diáforo... O papai bateu. Aí, o diáforo falou, o que é, Zé? Foi que, ô, mano... O diáforo tinha uma besteira. Aí, o diáforo disse, a pau, pensei que ele tinha matado alguém. Não queria. Aí, o diáforo disse assim. Aí, o papai disse assim. Não, macho. Eu roubei a Elenil. Só para ir para que estava de frente isso. Não, pai. Entra aí. Onde é que ela estava? Ela estava lá na casa. Então, pronto. Fica aqui que eu vou buscar ela lá. Aí, o diáforo chegou. Fui pegar a mamãe. Então, se vai para casa. Aí... Aí, essa altura, tudo lindo. Não tinha se arrepender. Ficou o carro. Foi na casa do nosso voo, né? Ficou o Raimundo. Aí, foi... Ele disse, não. Vamos ajeitar a Elenil. Estava em casa. Agora, eles vão se casar. Aí, foi, mãe. Na semana, casou? Que dia, casou. Foi livre demais. E eu? 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 Eu? E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Obrigado.